Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Federal de Segipe sediou a sexta semana de visibilidade trans de Aracaju, com uma longa programação com o foco principal de diminuir a transfobia. Essa edição teve como tema a religiosidade e saúde mental. Palestrantes de várias partes do país vieram participar e contribuir com o aprendizado de quem estava curtindo a programação, abordando questões sociais, políticas e culturais. Um evento que é pensado para a população trans e que aproxime as discussões trans da universidade. Então, é pensar a visibilidade, pensar um espaço de discussão em que possibilite para estudantes de graduação da universidade, da pós-graduação, e funcionários e professores, pensar sobre as questões, sobre os saberes trans, as epistemologias trans, e que a gente precisa desconstruir essa ideia estereotipada de gênero e sexualidade. Mas tratar desse viés que envolve a temática LGBTQI+, vai muito além dos lugares e espaços de voz desse público. Falamos principalmente da luta e resistência dessas pessoas que correm atrás de seus direitos com um objetivo único, ser tratado com igualdade por todos. Eu acho que esse tipo de evento possibilita pensarmos de um outro lugar, a partir das pessoas trans e não mais das pessoas cis, pensando e refletindo sobre a vivência ou experiência trans. Eu acho que é isso que a gente ganha muito com esse tipo de evento. Cada pessoa trans tem a sua vivência diferente, tem as coisas que passam, a pessoa, a mulher trans, tem a vivência totalmente diferente do homem trans, a pessoa trans que é branca também tem a vivência totalmente diferente da pessoa que é negra. A gente precisa coletivizar tudo isso e botar para frente para funcionar os nossos direitos. De acordo com o último dossiê da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, no ano de 2018, ocorreram 163 assassinatos de pessoas trans em todo o Brasil. E por isso, a Semana de Visibilidade vem tentando mostrar a tamanha rejeição, preconceito e exclusão desse público, para que esse número diminua cada vez mais. Esse evento é um importante instrumento para a construção de uma cultura de maior respeito e menos violência para essas pessoas. Durante todos esses anos, muitas conquistas já foram alcançadas, mas a expectativa ainda é grande para uma melhoria, principalmente quando falamos em relação às políticas públicas, para esse público aqui em Sergipe. Algumas políticas existem, mas de forma deficitária. Tem, às vezes, portarias, algumas políticas, mas não acaba capacitando os profissionais para que essas políticas sejam realmente desenvolvidas da forma que leve uma maior inclusão e dessa forma possa, com que as pessoas trans que sejam beneficiadas possam se sentir bem acolhidas nesses espaços. Falar de política, de lugar de voz, de espaços socialmente habitáveis por todas as pessoas, independente do gênero ou sexualidade, é difícil e ainda é considerado um tabu. E visando quebrantar esses rótulos de preconceitos e de negação de direitos, que Andréa Brasil idealizou o coletivo Capacitrans, lá no Rio de Janeiro, com o objetivo de ajudar os LGBTs. Capacidades e talentos independem de gênero e orientação sexual. Então, o Capacitrans é um projeto exatamente que fala disso, de inclusão e, através do empreendedorismo, como uma ferramenta de salvação para essa população excluída, que é jogada ou nas ruas ou fechada às portas do mercado de trabalho formal. O evento, que começou em 2015, cria impactos considerados muito benéficos para essa categoria trans-egipana, que vive sob constante ameaça. E é esse o momento de refletir sobre e questionar o tratamento que a sociedade destina a essas pessoas, procurando, de modo geral, uma vida digna. Vitória é trans e aluna do curso de publicidade e propaganda da UFS. Ela fala das constantes dificuldades enfrentadas no âmbito da educação e da maneira de lidar com a sociedade. E para tentar entender melhor e adquirir estratégias para lidar com tudo isso, ela começou a fazer parte do coletivo trans, da própria instituição, que estende a mão para ajudar essas pessoas. Eu pretendo fazer mestrado, quando eu terminar minha graduação, e um mestrado principalmente na área de gênero, e poder ajudar pessoas que não têm acesso à educação, e não teve privilégios por estar aqui, e oportunidade também. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã!